Vou compartilhar com vocês como fazer uma lousa mágica Então vamos para o Canva Criar um design num tamanho personalizado Para a folha ficar deitada na orientação paisagem Clicando aqui em upload eu vou trazer para cá os elementos que eu separei para desenvolver essa arte Esses elementos eu busquei aqui no site Freepik Onde eu pesquisei dia das crianças Essa pesquisa me retorna vários estilos de arte Alguns elementos possuem a coroinha da versão assinante prêmio Então para otimizar a pesquisa eu clico em recursos grátis Eu posso também optar pela categoria que eu procuro Eu quero vetores Eu pesquiso e já consigo filtrar pelos desenhos que procuro Vou deixar disponível na descrição o link para vocês baixarem exatamente esta coleção que eu estou utilizando Tudo bem? Voltando aqui para o Canva Vou começar pelos elementos de fundo Vou clicar nesse que tem uns confetinhos E vou distribuir ao redor da minha página 4 Esses confetes do fundo eu vou selecioná-los e agrupar E vou bloquear na sequência Eu vou em elementos e seleciono uma forma com os cantos arredondados Posiciono na folha mais ao centro para ficar uma borda ao redor E vou configurar na cor branca com uma borda num tom de azulzinho E ficou assim pessoal Agora eu volto em elementos e vou posicionar os demais desenhos E já deixo o convite para você se inscrever no canal Deixe o like nesse vídeo para eu saber se vocês estão gostando deste estilo de passo a passo Vou para a ferramenta texto para inserir o nome da criança E a fonte que eu vou escolher é esta daqui Vou inserir novamente um texto E vou digitar os números de 0 a 9 E vou alterar o tamanho, a cor e o espaçamento desses números E adicionar uma sombra a ele Vou duplicar os números para manter a mesma configuração de cor e de sombra E vou digitar o alfabeto E já está bonitinho né pessoal Agora vamos para a impressão Eu fiz uma impressão no papel adesivo Tanto para o verso como para a frente da minha lousa Eu tenho aqui um filme adesivo transparente E eu vou colocar nas folhas impressas Para isso eu destaco uma parte bem pequena do adesivo E vou trazendo sobre a folha que está com a imagem impressa com cuidado Esse liner que eu destaquei do adesivo Eu vou utilizar para proteger o papel e usar uma espátula Para evitar que fique com bolhas de ar Essa minha espátula está bem usadinha viu pessoal A espátula de silicone você encontra tanto no setor de artesanato Confeitaria ou construção E é bem baratinha tá bom pessoal Agora eu vou remover o excesso do adesivo transparente No papel do verso da lousa mágica Eu vou repetir esse mesmo processo Vou usar esse papelão que você encontra como paraná ou roller Ele é bem firminho Da mesma forma destaco uma pequena parte Posiciono o papelão no adesivo E destaco o restante e depois eu vou alisar com a espátula E com o estilete eu vou fazer esse acabamento E remover o excesso do filme adesivo que ficou sobrando Na frente da minha lousa eu repito o mesmo processo Pessoal aqui eu estou utilizando um papelão para dar o acabamento Mas você pode utilizar a manta imantada Ou manta magnética Ou imã né Você compra a folha de imã em adesivo Assim é possível você colocar na geladeira por exemplo Pode ser feito em outros temas Tema infantil mesmo Ou você pode optar por colocar dias da semana Para virar um planner semanal Virar um painel de lembretes tá Fica super legal também Assim ficou a nossa lousinha E se for da sua preferência Você pode fazer o desenho com uma margem maior ao redor E deixar os cantos arredondados Aqui eu fiquei com uma pequena margem Mas ainda assim dá para arredondar um pouquinho Ficou uma belezinha a nossa folha mágica né pessoal Ela funciona muito bem com caneta de quadro branco Mas funciona também com as outras canetinhas tá O único problema é que acaba pintando a mão também Para apagar você pode utilizar um paninho de limpeza descartável Ou um mini apagador Desde que ele não esteja tão sujo quanto esse dos meus meninos O Lucas e o Thiago são hardcore Eles pintam até o apagador Às vezes é possível renovar a lousa passando um paninho com álcool Mas aqui na lousa dos meus meninos Que já usaram demais Acaba ficando manchada com o tempo Agora como eles pintam com canetinha normal E colorem até o apagador Dura menos mesmo né gente Esse apagador de madeira Ele era maiorzinho Eu mandei serrar E o que era um apagador antes Virou três mini apagadores Eu acho que assim fica melhor Para as crianças manusearem Tudo bem Então eu mandei cortar Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa muito like aí para mim hein galera Muito obrigada pela sua companhia E até os próximos episódios Valeu galera Tchau tchau